Meta aceita! Procureção fechada na Bacanil! Aí, gente, se inscreve aí no youtube.com.br para que você possa ganhar essa camisa aqui também. Na verdade, assim, a minha relação com o Vicente Matheus, ela já foi de amor. Desde o primeiro dia que eu saí do Palmeiras, que me mandaram embora, me trocaram pelo Ribamar. Cheguei na casa dele lá, ele me tratou tão bem, a Marlene Matheus também me tratou tão bem. Que saudade do seu Vicente Matheus. Quem sai na chuva é pra ser queimado. E quem sai de sete, cinco ou dois não olha o pé. Pra corintiano, rubro negro, alviverde e tricolor. Sete, cinco ou dois da Vulco Branco. Sete de ponta direita, cinco meio de campo e dois de lateral. Ele foi, assim, extremamente maravilhoso comigo. Eu não fiz contrato com o Corinthians. Eu falei, ó, você paga o que eu ganho no Palmeiras. Eu não quero luvas, eu não quero nada. Se eu não der certo no Corinthians, eu paro de jogar bola e acabou. Porque quando eu saí do Palmeiras, eu achava que a minha vida tinha acabado. E que o Palmeiras me tinha como uma grande revelação. E que me desfez de mim como um lixo. Em menos de seis meses, vai. Sete meses. E aí você vai pro arqui-rival, né? Aí na minha chegada, nenhum jogador levantou pra me cumprimentar. Nenhum jogador. Só o Mauro. Que é um dos maiores amigos que eu tenho na minha vida. Ninguém. Só o Mauro. Foi lá, né? Boa sorte. O Mauro, você tem a ídolo do Palmeiras também pro Corinthians. E que o Mauro é meu amigo até hoje. E eu virei ídolo do Corinthians. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians sou eu. Queira ou não queira, sou eu. Tem a minha filhinha lá, Tatiane, né? Eu queria que ele batizasse ela. Queria dar pra ele batizar. Eu gostaria de dar a minha camisa na camorra pra ele. Porque ele é um cara digno e merecedor de toda a nação corintiana. E eu devo muito ao Sr. Vicente Matheus. O Sr. Vicente Matheus me ajudou muito. Eu renovei o contrato de treinador. Vou contar um do Carlos Alberto Silva. Ela pediu pro Porto. Ele tinha contrato com o Corinthians. O Sr. Vicente Matheus queria cobrar a multa dele. Não queria deixar ele ir. Eu pedi pro Sr. Vicente Matheus. E o Carlos Alberto Silva foi pro Porto. Teve jogadores que não tinham contrato pra renovar. Eu renovava o contrato dos jogadores. Quantas vezes o Sr. Vicente Matheus cortou o café? Eu chegava na sala dele com a dona Cida. Um beijo pra senhora, dona Cida. E ele ia falar pro Sr. Matheus, por favor. E ele me escutava, cara. Pô, e aí chegou uma época que eu fazia gols tão importantes que ele ia me dando aumento de salário. Sem ninguém saber. E também chegou uma época que eu fazia tantos gols que ele me dava telefone. Naquela época o telefone custava, tipo, uma fortuna. E o aluguel também era uma fortuna. Chegou uma época que eu tinha 40 telefones alugados. Eu ganhava mais os aluguéis do telefone do que o meu salário. Que era uma coisa impressionante. Tudo ele que me dava. As pessoas tinham o Sr. Vicente Matheus como um cara pão duro, duro. Foi o maior corintiano que eu vi na minha vida. Um time sem ser o corinthiano. Bom, eu, hoje, é corinthia só porque interessa o outro que perca quando interessa. Então eu gosto de... Um diretor não faz uma coisa no clube. Eu pego e faço. Então diz que ser ditador. Não, isso é querer as coisas. Direita não faz, eu vou fazer. É isso que eu... É a opinião minha. É isso que eu sempre procurarei até que eu tenha força de traumas. O maior jogador. Não, hoje a fama é do Neto. Eu a pessoa que mais ajudou o Corinthians da minha vida, no meu entendimento como corinthiano, sou o Sr. Vicente Matheus. Eu tive uma relação de amor com ele. Tinha uma relação de avô mesmo, sabe? Uma pessoa que vai lá, pega você e te abraça e te dá carinho, te dá conforto. Teve uma vez que ele foi contratar um treinador. Eu não vou falar o nome do treinador, porque eu gosto dele hoje. E ele me ligou. Eu estava na seleção brasileira. Ele falou, Neto, posso contratar ele? Eu falei, não. O senhor não vai contratar ele. Se o senhor contratar ele, eu vou embora, Sr. Vicente. Ele não contratou. Na época que o Silinho foi muito maldoso comigo, ele me chamou na sala dele, ele explicou ao Silinho, ele falou isso, isso, isso. Mas ele falou que você vai voltar a jogar, filho. Ele me chamava de filho. Eu falei, não vai, Sr. Matheus. Ele está indo para a pré-temporada. Como é que eu não vou para a pré-temporada? Não, mas ele falou para mim aqui na sala. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, o senhor me vende. Eu não quero mais ficar no Corinthians. Aí ele foi lá na pré-temporada e a Águia mandou embora o Silinho. Ele foi um cara incrivelmente maravilhoso comigo. Eu acho assim que o Corinthians deveria fazer uma homenagem para ele de uma maneira mais bonita, mais glamorosa. Ter um busto dele lá na arena do Corinthians, sabe? No estádio. Ter um busto dele. Eu tive essa ideia agora. Vamos fazer um hashtag busto Vicente Matheus. Mas um busto lindo mesmo, Sr. Vicente Matheus. Porque eu acho que ele é o maior corintiano de todos. O Vicente é citado sempre como criador de frases históricas e folclóricas. Por exemplo, Sócrates é invendável e imprestável. Isso é uma faca de dois legumes. Quem está na chuva é para se queimar. De gole em gole, a galinha enche o papo. Quanto tem de verdade aqui? Quanto tem de mentira? Não, aí a única que é verdadeira é quem entra na chuva é para se queimar. Sim, porque é normal. Você discutindo aqui, nós estamos conversando alegres, satisfeitos, não há maldade. Mas você pega e conversa com na outra parte expositiva, você fica irritado. Então fica discutindo e... E escapou. Agora, o negócio de faca de dois legumes, me parece que não... Porque se você souber quantas o Arigto Olido conta... Não, 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 não.